Oi, isso aqui é caldo de beterraba, eu cozinhei a beterraba aqui, e agora eu vou usar para cozinhar essa massa, uma massa integral, espaguete, e depois vou comer com feijão. Coloquei a massa, a massa naquela água de beterraba, vamos aguardar cozinhar agora. Gente, eu vou pegar aqui umas folhinhas da minha horta, que era para o Nobis, vou pegar umas folhas, para dar uma enriquecida na massa, não ficar tão farinha, embora temos o caldo da beterraba, mas para ficar um pouquinho de verde também, e vou pegar também um pouquinho de, opa, vou colocar aqui, vou pegar um pouquinho também de manjericão, manjericão, para temperar a massa. Esse aqui, gente, é um açafrão da minha horta, olha que lindo, estou deixando secar, então vamos pegar as nossas folhinhas aqui, isso aqui vai na massa depois, junto com o feijão. por enquanto não cozinha rápido, vou colocar no final. Prato pronto, o que eu fiz aqui? Eu cozinhei uma massa integral no caldo de beterraba, coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo de girassol orgânico, aí misturei já uma feijoadinha vegana que eu tinha, vegetariana, que tinha uns cogumelos e depois por cima misturei aquelas folhinhas que eu peguei na minha horta, manjericão e ora pronobis, e também eu tinha na geladeira salsinha e cebolinha, cortei por cima. Isso aqui é uma folhinha, né, um galinho que eu coloquei para enfeitar. Eu não uso queijo ralado porque eu sou vegana, né gente, eu sou vegetariana restrita, então não como nada de proteína animal. Então tá aqui o meu prato delicioso, vou apreciá-lo, tá? Já coloquei um azeitezinho de oliva orgânico e já coloquei um limãozinho para também dar uma, colocar uma vitamina C junto com o ferro ali, né, que tá no feijão, ok? É isso aí. Agora é apreciar esse prato delicioso. Boa noite! 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 Obrigado.